Então, bom, olha nós aí, de novo, mais um videozinho. Então galera, desculpa estar batendo nessa tecla aí, várias vezes, mas é porque realmente o pessoal bate nessa tecla várias vezes. É impressionante porque eu já respondi isso inúmeras, inúmeras vezes e o pessoal sempre manda a mesma pergunta. Quanto que eu vou gastar para ir para a legião estrangeira? Para ir me alistar na legião estrangeira? Gente, eu não posso falar isso para vocês não, não sei, não dá cara. Eu vim para cá em 2016, foi quando que eu comprei tudo e tal, o euro estava valendo 3,30. Era o preço do euro. Hoje o euro está quase 7 conto, mano. Então, como que eu vou falar para vocês da inflação? A inflação não é só no Brasil não. Não adianta vocês pensarem que a inflação é no Brasil, ela não é no Brasil não. A inflação está aqui também. Então, a gente também passou por inflação aqui, o preço das coisas mudaram. Tudo mudou, cara. Tudo mudou. Então, é a vocês de ver. Vocês precisam procurar um pouco também aí. Eu já dei os valores em euros. Quanto vocês vão precisar? Quanto vocês vão precisar? Tipo, aqui, né? Quanto vocês vão precisar aqui? Que é 70 euros por dia. Mas eu falo isso, tipo 70 euros por dia, não significa que vocês vão gastar 70 euros por dia. Isso é para passar na duane. Pensem nisso. É para passar na duane. Vocês não vão gastar dentro da legião estrangeira. Lá não é hotel. Vocês não vão gastar lá dentro. Vocês vão gastar somente quando vocês estiverem, até chegar lá. Depois que chegou lá, vocês não vão gastar. Mas não adianta vocês, tipo, ah, eu vou direto no primeiro dia, eu já vou para a legião estrangeira. Então, eu não preciso contar esses 70 euros. Sim, você precisa contar esses 70 euros exatamente igual. Porque, para passar na duane, você irá passar como um turista. Aí, o cara me perguntou lá, eu posso chegar na duane e falar que eu vou para a legião? Pode. Vai mudar alguma coisa? Não. Não vai mudar nada. Não vai mudar... Realmente não vai mudar nada, nada, nada. Porque, você vai precisar dos mesmos quesitos que um turista. Então, não adianta você falar, ah, eu vou para a legião estrangeira, eu não preciso de dinheiro. Precisa. Você não precisa lá, na legião estrangeira. Mas você vai precisar até chegar lá. E, se você comprou uma passagem para 10 dias, você precisa de, no mínimo, 700 euros. Tá? Você vai gastar esses 700 euros? Não. Não vai gastar esses 700 euros. Porém, para passar na duane, você vai precisar. Se não, eles não te deixam. Aí, muita gente pode comentar aí, ah, eu fui, eles não me pediram nada na duane. E, acontece, eu, comigo, o cara só olhou na minha cara, carimbou meu passaporte e pronto. Não me pediu nada, nada. Mas eu tinha tudo. Tinha seguro viagem, que é o seguro de saúde, né? Eu tinha para todos os dias que eu ia vir, ah, os 70 euros, a reserva de hotel. Eu tinha tudo, não me faltava nada. Mas aí, o que que acontece? Se eles me pedissem, eu não ia voltar por causa disso. Galera, vocês precisam entender uma coisa. É caro, já é caro comprar a passagem aí. Vocês vão pagar muito caro. A passagem hoje, é igual eu falei, a inflação está para todo local, está para todo lugar. Então, o que que acontece? A passagem, ela está muito cara. Eu vou para o Brasil agora, mês que vem, passar o Natal. A passagem está um absurdo. Minha namorada foi comprar a passagem para ela. Estava quase 1.600 euros. Isso, no Brasil, está com 10 mil reais. Então, não vem sem ter tudo, não. Porque, se acontece de vocês chegarem aqui... Olha o cara, fazendo merda. Se acontece de vocês chegarem aqui e não terem os requisitos mínimos e eles pedirem e vocês não tiverem... Eles vão voltar vocês. Eles vão colocar vocês no primeiro avião de volta. Vocês não vão nem entrar na França. Vão ficar no aeroporto mesmo. E esse dinheiro da passagem, vocês vão perder. Então, pensa só no prejuízo, cara. Por causa de mixaria. Entendeu? Aí, tipo... Quando eu falo mixaria, nesse caso, não é falando que é um dinheiro fácil. Eu sei que é difícil, mas, nesse caso, para vocês que já vão ter que comprar uma passagem de quase 10 mil reais... Para depois, não passar por causa de 300 reais de seguro, mais 700 euros. Que vocês não vão gastar. Vocês só precisam ter... Mas, esses 700 euros e mais algumas outras coisas... Reserva de hotel que vocês também não precisam pagar. Vocês escolhem um hotel... Vocês escolhem um hotel... Vocês escolhem um hotel que aceita cancelamento até com 24 horas... Tipo, por bobagem, vocês perderam... Isso aí é bobagem, aí é mixaria. Entendeu? Então, pensem bem. Pensem muito bem antes de fazer isso. Ah, eu vou na sorte. Cara, não faça isso, mano. Realmente, não faça isso. Porque é um atraso, cara. É um atraso. E vocês podem se dar muito mal. Então, pensem bem antes de fazer asneira. Beleza? Então, só para retificar isso aqui... Só para retificar aqui... Então, gente, eu não posso falar o preço. Tá? O preço da passagem é vocês aí... Que tem que ver. E, então, de resto... É de acordo com a inflação. Não dá para falar. Mesmo que eu fale para vocês o preço hoje... Daqui a uma semana. Porque a inflação está em todo lado. Daqui a uma semana é outro preço. Então, não...